Hoje você vai aprender as melhores dicas na hora de comprar o seu carro aqui nos Estados Unidos com Rodrigo Brazocando. Como é que vocês estão? Bom? Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou lá no Rodrigão, dar um pulo na loja dele, que ele vai dar umas dicas super bacanas pra você que tá pensando em comprar um carro, tá? Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal, beleza? Então bora lá pra loja que vocês vão gostar pra caramba desse vídeo. Pra quem não conhece, essa é a loja do Rodrigo, Mulberry Auto Group. Vamos entrar lá agora, ver se ele tá lá. Porque ele tá lá, eu tenho certeza que ele tá, porque eu liguei pra ele antes, né? Eu não vou vir aqui no bagulho e o cara não tá aqui, né? Logo na frente da loja já tem um RV4 aqui, ó, 2015, pá, muito louco. O Charjão aqui, ó, que vocês viram no último vídeo dele que eu tava lá, que eu entrei no porta-mala. Então vamos entrar lá. Olha lá, homem. E aí, patrão? Tô aqui, ó, mais um carrinho, ó. Venda casada, ó. A pessoa me pediu o carro e eu tô aqui mandando pra ele, ó. Esse carro eu não comprei ele, mas eu tenho um cliente já. Cara, é tão ruim começar o vídeo. Solta o dedo no like, se inscreve no canal. O cara já chegou chegando, bro. Já chegou chegando, bosta. Então estamos aqui com o Rodrigo Brazucando e ele vai dar as melhores dicas pra você comprar o seu carro. Chegou nos Estados Unidos, o que eu faço, Rodrigo? Como que eu procedo, né? Tipo, eu tô com dinheiro. Então eu sou milionário. Mentira. Você é o menino rico? Primeiramente, obrigado por estar participando aqui do seu canal. É nóis. Você que tá aí, solta o dedo no like e se inscreve no canal. E desconta os reais pra poder anunciar o azulejo que está na cabeça de Neru. Antes de mais nada, não compre um veículo sem que você vá na internet e busque ver os reviews daquela loja de carro. Porque hoje é muito comum a gente fazer negócio, comprar, vender as coisas. E você pode então deixar um pouco do review, como foi a sua experiência naquela loja. Você irá se surpreender com alguns lugares onde você vai fazer aquela compra de carro. Sim, isso é uma mecânica que é atualizada. A melhor coisa que você tem a fazer, primeiramente, ler os reviews da loja que você vai comprar o carro. É sem sombra de dúvida uma das dicas que eu dou pra você não cometer o erro de comprar sem saber onde você tá indo, né? E como que a pessoa vê os reviews? A melhor forma de você ver, você vai no Google, coloca o nome da empresa que você vai comprar e lá vai ter os reviews do Google. Dá uma lida lá. Se você ver que tem mais de tanto de número de pessoas falando, reclamando do mesmo problema, pode ser que aquele problema realmente seja com o riqueiro ali, que esteja acontecendo. É possível que todo mundo vai falar que teve um acerto tipo de experiência mal, né? Então, a primeira dica que eu dou. E aí? Cheguei, entrei na sua loja aí. Quando o cliente chega na loja, é muito importante que você já vá pré-destinado o que você quer comprar. Você chega numa loja de carro perdidão, sem saber o que você quer, fica um pouco mais difícil de você conseguir comprar o seu carro mais fácil. Você pode fazer isso por duas maneiras. Por carro ou por preço. Ou você pode combinar as duas coisas. Nem sempre as duas coisas andam juntos. Tem cliente que chegam aqui, querem comprar um Corvette. Quando você quer pagar por mês? 200, você não vai andar de Corvette. Isso não é pra você agora. Então, existe essa definição que você tem que ter. Essencialmente, peça pra que o vendedor seja o mais transparente possível. Pergunta se você pode levar o carro no seu mecânico. Pergunta se você pode andar no carro. Peça pro seu vendedor te fornecer o Carfax. Carfax é um site que tem um banco de dados fornecido pela polícia, esse site. E lá, tá descrito praticamente quase tudo que acontece com o carro. Mas ele é um bom ponto de referência de partida pra que você possa ter certeza. Não vai te dizer tudo. Por exemplo, se um carro foi dado como perca total, vai estar escrito lá. Porque se você bateu e veio polícia, vai estar no Carfax. E eu não trabalho pra isso. Então tá, pesquisei na loja, já sei o carro que eu quero. Ah, mas antes de eu saber o carro que eu quero, quais são, qual é a dica que você dá? Quais os melhores carros aqui, popular assim? Você sabe que comprando aquele tipo de carro, você não vai ter um problema tão cedo. Os carros, existe uma grande leva de carros hoje, né? Cara, simples. Toyota Corolla, Honda Accord, o próprio Chevrolet Cruiser, a Cruze. Você tem aí também Nissan Sentra. Carros, mas que a manutenção não é tão cara, é fácil de arrumar. São carros que o seu próprio mecânico vai te aconselhar a adquirir. Porque são carros que são econômicos, né? Não gastam muita gasolina. E você não precisa vender um rim, um baço, um pedaço do pâncreas para poder fazer a manutenção. Evite comprar carros alemães. Evite comprar carros Range Rover, BMW, Mercedes. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, que vêm aqui para os Estados Unidos e ingressam a vida aqui, têm um sonho de ter um puta de uma BMW, uma Mercedes. Eu sei, tudo tem o tempo e a hora. Imagina, você tem um Nissan Sentra. Por exemplo, você furou o pneu outro dia, que eu vi que até hoje você não trocou a calota do seu carro. Isso é apenas uma colocação. Está ridículo. Então, o que acontece? Vamos supor que você tivesse uma Mercedes. Obviamente, quando você chegasse, não é que a Mercedes é ruim, tá? É um puta de um carro. Eu super recomendo. Mas tudo tem hora certa. A pessoa chega aqui, às vezes não tem estabilidade no emprego, vai com pouco. Porque você pode comprar. Pelo preço que você deu no seu carro, você não podia estar andando de BMW, Mercedes, de áudio. O problema é quando estraga. Daí você fala, o que eu fiz? Já foi, não tem jeito. Então, carro simples, básico. Como esse que eu disse, né? Suponhamos que a pessoa vai escolher um Honda Accord. Ela chega aqui na sua loja, ó, quero comprar um Honda Accord, sei lá, 2015. Primeira coisa que quem entra por aquela porta, eu não me baseio no carro que ela quer comprar. Eu faço uma pré-entrevista com essa pessoa para ver o perfil do comprador. Porque o perfil do comprador vai me dizer o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele chega o pé, até quanto ele quer pagar entre prestação de carro e financiamento. Isso acontece muito. Às vezes chega uma pessoa, por exemplo, ali tem um Nissan Rogue 2017, correto? O preço dele é 15,995. Aproveitando que você está. E se você quiser comprar, está disponível. Link na descrição do vídeo. O que acontece? A pessoa chega aqui, olha aquele carro, fala, pô, eu tenho 2.500 dólares para dar de entrada. Beleza. Eu já sei que ele vai ter uma prestação de 280 a 300 e pouco, dependendo do crédito dele. Daí eu pergunto para a pessoa, quanto que você quer pagar por mês entre seguro e prestação de carro? Porque muitas pessoas se esquecem, elas focalizam apenas na prestação do carro, mas tem o seguro. E carro financiado aqui nos Estados Unidos é obrigatório ter o seguro total. Não é igual no Brasil, que é opcional. Aqui é obrigatório. Financiou, tem que ser seguro total. Então, eu faço essa triagem e aí chego num ponto que falo, olha, realmente o que você quer casa no que você pode ou não. Olha, o que você quer não casa no que você pode. Mas olha, temos essa opção aqui que casa dentro do que você quer. Não é o que você quer, mas é um paliativo bom para chegar até onde você pode ir. Dou muitas dicas para as pessoas. Respeito a opinião de todas. Respeito o gosto de todas. Tem pessoa que chega aqui na loja, está aqui tem pouco tempo. Não tem carro nenhum. Anda a pé, anda de Uber, nada contra. Mas aí chega aqui, puta de uma neve lá fora. Eu queria comprar um Corvette. Eu queria comprar um Mustang. Eu viro para ela e falo assim, você sabe que você não vai andar nesse carro? Enquanto tiver neve lá fora, eu sei, mas é que é um sonho de criança. Não tem problema. Compre o carro e leva. Duas semanas depois, porra, Rodrigo, não vem com essa. Eu te avisei, carro com tração traseira, não anda na neve. Você tem que saber o lugar onde você está, se situar dentro do ambiente que você mora, da cidade que você mora. Porque aqui nos Estados Unidos, as estações são muito distintas. Sim, entendo. E dependendo de onde você estiver morando, tome cuidado. Você não vai comprar uma moto para andar no gelo, mas não sei que você tenha poderes que eu não tenho. E todo mundo fala, pelo menos quando você está no Brasil, que você consegue comprar um carro só com passaporte. E é verdade isso? Até que ponto a pessoa que não tem documentação aqui nos Estados Unidos consegue comprar carro? A pergunta de um milhão de dólares. A pergunta que eu recebo frequentemente em todas as minhas redes sociais, todo santo dia. Qual que é a serra que esses caras estão usando? Cara, não sei. Eu não sei se vocês estão cortando uma pessoa. Então, Neru, pode sim comprar com passaporte. Porém, entretanto, todavia, você vai escutar de um cara que vende veículos aquilo que muitos provavelmente não querem escutar. Eu posso falar com toda prioridade do mundo, porque eu já fiz isso. E eu não faria de novo. Porque quando a polícia te para, Neru, e aquela luzinha azul e vermelha acende, e eu fechava o olho, eu me via dentro do avião voltando para o Brasil. O que isso, às vezes, é um terror que muitos colocam na gente. Eu nunca fui deportado, não aconteceu, mas o que vem ao caso. Existem bancos e financeiras. Cada um desses bancos e financeiras tem as suas próprias regulamentações. Assim como todos os estados aqui nos Estados Unidos têm as suas próprias leis e regulamentações. Acontece que cada loja de carro tem uma relação com certos grupos de bancos e financeiras. Existem umas duas financeiras que eu trabalho com elas que fazem esse tipo de venda. Aceita financiar para quem tem o passaporte e a carteira do Brasil. Não é só ter o passaporte. Eles exigem que você tenha a carteira lá do Brasil. Porém, eles exigem que você esteja aqui por um determinado período. Esse período é de sete a nove meses. E eles também exigem que você prove quanto você ganha. Então, para isso, as pessoas, às vezes, eles pedem os últimos três meses do extrato bancário. E também elas pedem dez referências. E também elas pedem comprovante de residência. Para a pessoa que não tem carteira de motorista, o banco ou a financeira, que no caso esse não é um banco, a financeira pede muita coisa. O fator de risco é muito grande. E a taxa de juros vai ser muito grande. E se alguém prometer para você que vai te vender um carro apenas com o passaporte, com a taxa de juros pequena, desconfie. Eu estou falando porque estou ligado na fita, né? E eu não estou generalizando, mas existem sim muitas pessoas que chegam aqui, vamos supor, está aqui tem duas semanas. Aí a pessoa vem aqui e eu falo com ela, eu, com a financeira que eu trabalho, eu não consigo fazer nada por você. A pessoa sai por aquela porta, no outro dia passa aqui de carro. Sabe o que as pessoas fazem? Algumas pessoas vão forjar documentos para que você pareça que está aqui há muito tempo. Algumas pessoas vão fazer carteira do Brasil falsa, sim, porque tem gente no Brasil que não andava a pé e vai andar de carro aqui. Então, isso é um risco muito grande e eu não aconselho você se submeter a uma coisa dessa. Isso não é permitido em qualquer lugar do mundo, não se deve falsificar documento em espécie nenhuma, ainda mais no país dos outros. Então, pode, eu não faria, não recomendo você a fazer, mas não temos como controlar as pessoas. Sim, com certeza. A gente está aqui para dar a dica, para dar o direcionamento. Se você quer comprar um carro comigo, com passaporte, carteira do Brasil, não vai conseguir. Eu trabalho dentro da regularidade e eu não vou fazer nada para que isso possa acontecer jeitinhos para que isso aconteça. Pode ser que exista alguma outra financeira que eu não trabalhe com elas que faça, duvido muito, mas eu também não posso falar pelas outras. Eu posso falar por essa que eu trabalho com ela, dica-se de passagem. Ela é uma das maiores que existem, tá? O nome dela, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo. First Help Financial. Ela sim faz o financiamento apenas com o seu passaporte e apenas com a sua carteira do Brasil. As taxas para quem compra só com o passaporte também são bem maiores. Cobrado mais mil e tantos dólares, a financeira cobra por estar fazendo isso para o cliente e fica ainda mais salgado ainda. Então, pode, mas aí cada um tem o seu critério. Você não vai comprar na loja, mas se você vir aqui na loja, com certeza o Rodrigo vai dar todo esse passo a passo para você fazer as coisas certas, né? Mas você sabe, não é fácil, cara. Não é fácil uma pessoa chegar aqui e você vê que o cara tem cinco mil dólares de depósito, o cara quer comprar um carro de 15, você sabe que o financiamento ia ser bacana e aí a pessoa, pô, tem um mês que eu estou aqui. A pessoa fala, pô, mas me falaram que lá está. Eu falo com ela, olha, eu não faço. Agora, o que os outros fazem, eu não posso falar. Eu posso falar o que eu faço. O que eu faço é fazer a coisa o mais certo possível para não fazer com que a bomba estore depois na sua mão. Porque o que acontece? Se você fizer alguma coisa errada e lá na frente tiver uma auditoria no financeiro ou no banco e o banco descobrir que foi providenciado documentação falsa, além de isso ser crime federal e da chincha, o banco pode simplesmente falar, ok, você precisa de fazer a quitação do seu veículo. E às vezes, não é um negócio que você está preparado para fazer. Você pode perder todo o seu investimento por um imediatismo que naquele momento foi bom, mas depois pode causar um problema. Repito, não façam documentação falsa para ter nenhum tipo de benefício. E sempre pergunta, galera, é importante você chegar na loja e perguntar, tá, mas como que você vai fazer o processo para mim? Procura uma pessoa que seja transparente, que nem o Rodrigo está falando aqui, porque é muito importante. Afinal, você está comprando um carro, né? O Neru falou um negócio muito sério. Quando você for comprar um veículo, principalmente para as pessoas que estão aqui há pouco tempo e querem comprar um carro a todo custo, pergunte para o vendedor, a forma como você está me vendendo esse carro é uma forma legal? Ou você está fazendo alguma coisa para que isso aconteça? Pergunte. Não custa perguntar. Porque às vezes, a sua pergunta vai fazer você descobrir algo que você, às vezes, não sabia. Porque às vezes, o cliente não sabe de nada. Às vezes, a pessoa que está vendendo que está fazendo tudo e aí quando estoura a bomba que o banco liga para o cara, o cara não, foi a loja. A loja fala, não, a gente só deu para você banco o que o cliente nos deu e empurra o pepino para o cliente. Não é o que está o problema. É. E aí fica o dito pelo não dito. E você sabe onde a corda arrebenta? Só do lado mais fraco. Mas eu acho que sim, são dicas importantíssimas na hora de você comprar um carro. Então, é isso que eu indico para você. Então, tá certo. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Levem em consideração todas as informações que o Rodrigo falou que é muito importante. Tem certeza que você não vai se arrepender. A informação é poder. Então, se você gostou do vídeo, likezão. Se inscreva no canal do Rodrigo, vai estar aqui na descrição. Brazo cano, muito fácil de achar. Beleza? Então, é isso, gente. Obrigado por assistir. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri